Oi pessoal, você sabe qual é a relação da água e das grandes civilizações? Vem comigo! Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram da água, embora atualmente existem seres vivos em diversos locais na Terra. A água hoje está presente nos rios, nos lagos, nos mares, nas nuvens, na atmosfera, em forma de vapor d'água, em muitos locais, e ela é essencial para a existência da vida. Mas hoje nós convidamos então a prof. Eliane para participar do Mergulho na Ciência, mergulhando um pouquinho na história, e ela vai falar para nós sobre a relação da água nas grandes primeiras civilizações. Vamos lá? É contigo, prof. Eliane! E aí, pessoal! Hoje eu vim aqui ao convite da prof. Marcos falar para vocês um pouquinho sobre a importância da água e o nascimento das grandes civilizações. Foi em torno da água que nasceram as primeiras grandes civilizações da humanidade. Os grandes rios fizeram nascer essas civilizações. E se nós olharmos bem, a 4 mil antes de Cristo, quando Egito, Mesopotâmia, a China e a Índia começam a florescer para o mundo, são os grandes rios que cortam esses povoados e possibilitaram essas existências. O Egito é uma dádiva do Nilo, já dizia o historiador Herói. O Egito é um presente do rio Nilo. O Egito fica no meio do deserto do Saara. A Mesopotâmia fica no meio do deserto da Arábia. Se não fossem os rios Tigre e Eufrático cortarem o deserto da Arábia em direção ao Morro Pérsico, e se não fossem o rio Nilo, cortar o deserto do Saara em direção ao mar Mediterrâneo, certamente não teríamos Egito, não teríamos Mesopotâmia. Foi a água doce, como a gente diz, que era a água fluvial, a água do rio, com todos os seus benefícios que possibilitaram que esses povoados construíssem canais de irrigação, fertilizassem as terras deserticas em torno do rio, plantassem, praticassem agricultura, virassem sedentários, usassem o rio para transporte, para alimento, pesca, para extrativismo vegetal, o capiro, que os egípcios fazem o papel do Morro Pérsico do Nilo. Então, a importância dos rios no surgimento das grandes civilizações é imensa. Mas aí a gente pensa, tá, professora, mas tem lugar que não tem rio e tem civilização. Tem. Hoje em dia, a tecnologia permite isso, né, que não tenha rios, quase, que existam civilizações. Mas existem lençóis pré-áticos, lençóis d'água, que afloram até o deserto. O deserto, às vezes, ele tem um oásio. Você já ouviu a expressão oásio no deserto, né? Por quê? Porque alguma nascente subterrânea de rio, ela vai viajando por baixo da terra. Você sabe que todo rio corre para o mar, né? Porque o mar é o nível mais baixo do planeta, a nível do mar, né? Então, o rio vai naquele seu deslocamento em torno do mar, em direção ao mar. E ele, daqui a pouquinho, pega uma camada de terra, uma rocha, vai subindo e aflora no meio do deserto. Aquela umidade possibilita o crescimento de vegetação. Isso de um oásis. Muitas civilizações na África, por exemplo, são em torno de oásis. A importância da água na formação de uma civilização, da água doce e da água salgada, é fundamental. Os mares possibilitaram o comércio, o transporte de mercadorias, o contato entre as civilizações. Assim, mares e rios, unidos, construíram grandes, grandes civilizações do mundo. Esta união do homem com a água, ela foi fundamental e ela foi transformadora. O homem transformou o ambiente da água e a água transformou o ambiente do homem. O rio Nilo, que nasce lá no sul da África, onde chove, ele conseguiu se manter vivo num deserto imenso. Por quê? Porque a nascente dele era num lugar onde chovia, onde tinha abundância de água. Então, chovia lá no Lago Vitória, onde nasce o rio Nilo. As enchentes do Lago Vitória faziam com que o rio Nilo ficasse caudaloso, pelo menos de seis em seis meses. Isso possibilitava que ele ligasse as terras. No início, essas civilizações começaram a formar pequenas aldeias. Aos poucos, elas se tornaram imenso povoados. À medida que outros povos se aproximavam dali e viam que ali era onde viver, muitas guerras aconteceram em torno de estilos, para que se possibilitasse a vida, para que também outros povos quisessem morar ali. A parte onde a gente tem Israel, Jerusalém, a gente tem um grande lago ali chamado Mar da Galiléia. Quem é que já não ouviu falar que Jesus caminhou sobre as águas do Mar da Galiléia? O Mar da Galiléia é um grande reservatório de água doce. Ainda hoje é muito disputado. É uma região de guerras ali também. Então, a posse do Mar da Galiléia, até hoje, ela é um problema na região. A posse do Mar da Galiléia e os portos do Mar Mediterrâneo. 71% do nosso planeta é cobrato de água. 97% dessa água está nos oceanos. O nosso corpo tem 75% de água. É fundamental que a gente respeite essa possibilidade, essa bênção que nos foi dada, chamada água. Essa única possibilidade de vida para muitas civilizações. Então, eu acho que eu consegui passar para vocês o importante que seja a água na durante civilizações. E um recado que às vezes, para mergulhar na ciência, a gente também tem que mergulhar um pouquinho dentro da água. Tchau, pessoal.